Se tem um lugar onde a safadeza é sinônimo de santificação, é na cama entre um homem e uma mulher. Tanto mais quanto livres eles sejam, mais santos eles serão. A verdadeira santidade no leito conjugal implica na mais absoluta liberdade de consciência, de prazer e de liberdade com o corpo do outro, como Paulo diz, como se fosse o seu próprio corpo. Você não priva o outro de nada, e você conhece o corpo do outro como se fosse seu, porque é seu. E assim como você, no seu corpo, pega onde você quer, faz o que você quer, e não tem culpa nenhuma, assim também é no corpo do outro, do cônjuge. E o meu estetoscópio, o meu aparelho de colonoscopia, o meu aparelho de endoscopia, todos esses que são colocados dentro é um só, e eu tenho, para todas essas entradas, um aparelho que faz essa colonoscopia, que faz essa introdução vaginal até o profundo do útero, e conhece todos os pontos, que faz, inclusive, endoscopia, meu amigo, que faz o que você quiser. É exame geral, check-up absoluto. Clínica geral. Clínica geral. Clínica geral. Uma verdadeira cama sexual tem que implicar num check-up total. O macete é o seguinte, Caio, para cada entrada você tem uma saída diferente. Você tem uma saída diferente. Você dá uma saída para a pessoa. Você tem que apresentar um laudo. Precisa de uma saída. Uma radiografia. E todas as coisas estão no interior. Exatamente. Então, minha amiga, eu sugiro a você que leia um livro meu, que tem aí no portal. Vamos lá. Caio Fábio, chamado Brincadeira de Gente Grande. Brincadeira de Gente Grande. É um dos melhores livros que tem para tirar a culpa de mulher crente. Porque, em geral, poucos são os homens que têm essa culpa. que ser um dos melhores livros que tem que ser um dos melhores livros que tem